Estou aqui no Estúdio 21 e hoje, para mostrar um pouquinho mais para vocês de todos os serviços que Estúdio 21 nos traz, hoje eu vou fazer um alongamento de unha em gel, que dura meses. É lógico, né? Nessa correria nosso dia a dia, precisa de alguma coisa bem prática. E a qualidade dos serviços aqui de Estúdio 21 são maravilhosos. Você sabe que eu me indico. Então, estou aqui com a Janaína e ela já está começando a fazer o tratamento na unha para colocar o alongamento em gel. Então, vem com a gente e siga passo a passo. É bem interessante e vai ficar maravilhoso no final. Ó, feriado chegando, você não precisa se preocupar com a unha. Faz do seu aqui, que ele dura vários dias. Você falou, são semanas, né? São semanas. A gente tem que fazer a manutenção a cada 20 dias, né? Para manter a qualidade da unha. super prática. Super prático. Duas, três semanas, né? 20 dias. É, está quase umas três semanas só para fazer uma manutenção. Então, compensa. Vem para cá com a gente, Estúdio 21. Vem para cá com a gente. Vem para cá com a gente. Vem para cá com a gente. Foi rapidinho, né? E olha que lindeza. Ficou maravilhoso. Não foi? E super rápido. Então, aqui no Estúdio 21. Vem, marca o seu horário. Faça suas unhas. Tem todo tipo de manicure. Mas esse aqui ficou perfeito, né? Estúdio 21. Vem com a gente.